E hoje no quadro Eu na TV, meu amigo Grilo, aqui do Churrasquinho do Grilo, aqui no centro da cidade. Um dos mais tradicionais aqui do município, o mais conhecido. Tudo bom, Grilo? Tudo jóia, bom dia. Tudo certinho, tudo beleza? Graças a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Como é que é essa história do seu churrasquinho aqui? Quantos anos que você trabalha com isso, Grilo? Eu tenho quase 20 anos de churrasquinho. 20 anos? Hoje você mora em que bairro? No bairro Aviso. No bairro Aviso. E você de casa que está aí acompanhando o programa? O Grilo é uma pessoa muito querida aqui no município, né? Todo mundo conhece o Grilo, o Churrasquinho do Grilo. Qual o endereço aqui do seu Churrasquinho Grilo? Agora eu peguei você. Fica perto aqui do Banestes, na região aqui do centro da cidade. O Minibar. Minibar. Então é fácil você encontrar. Grilo, eu queria que você mandasse um alô para quem você quiser. Hoje nós estamos fazendo uma homenagem para o Grilo, porque é uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui no município. E tem um churrasquinho que é show de bola. Vem para cá para você experimentar. Churrasquinho só não. Tem o que, Grilo? Vamos fazer o comercial logo, velho? Aqui eu vendo o espetinho, né? As qualidades é... Como é que é? Oh! Eu tenho linguiça, medalhão de carne moída com bacon, tem o de boi, tem o frango e o meinho da asa, que é o tradicional, que é aquele aliado. Acho que só eu que vendo. Só você que vendo? Acho que sim. Grande Grilo. Muito bom. O pessoal está passando aqui, o pessoal está passando e está mexendo com ele. Oh, Grilo! Oh, Grilo! Aí vem mais. Aí nós temos a água de coco, entendeu? Temos refrigerante, temos a cervejinha. Tá certo. Aproveitou para fazer o comercial mesmo. Manda alô, manda alô, Grilo. Manda alô para todos os meus amigos que me conhecem, né? Que eu acho que, graças a Deus, não tem intriga com ninguém. E cada dia que passa, arranjo mais freguês. Maravilha. Família, esposa, qual o nome da sua esposa? Maria Aparecida. Tem quantos filhos, Grilo? Quatro filhos. Quatro filhos. Manda um alô aí para a Maria Aparecida lá, cara. Fala um negócio bacana para ela. Aproveitar a oportunidade, ué. Aparecida, eu te amo. Que que é isso? Pegou pesado. Grilo, eu quero agradecer a você. Ele parou aqui os afazeres dele para poder atender a gente com muito carinho. Pode falar, pode falar. E eu tenho também aqui o único churrasquinho da cidade que tem estacionamento. É o único churrasquinho da cidade que tem estacionamento à vontade. Você vem, estaciona lá, se diverte, come seu churrasquinho, vai para casa, enfim. Grilo, muito obrigado. Deus que te abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Maravilha. Eu na TV, hoje aqui no Churrasquinho do Grilo, no centro da cidade, o churrasquinho, um dos melhores, um dos mais famosos aqui do município. Tradição em qualidade, o melhor churrasco da cidade. Que que é isso, rapaz? Eu na TV. Eu na TV.